O furão do Alec comeu a minha ratinha Bibi. Bom, tudo começou quando eu decidi colocar o furão do Alec embaixo da gaiola da Bibi, gente. E eu não imaginava que a merda ia acontecer. Eu e o Alec decidimos dar um passeio aqui no parque, só que o Alec disse que eu não pude deixar muito tempo o Louie embaixo da Bibi. Robson, você precisa ir lá logo, Louie. Não pode ficar muito tempo com a Bibi, ele vai sentir o cheiro dela, né? Então eu fiquei desesperado e fui correndo ver se tinha acontecido alguma coisa com a minha ratinha Bibi, vocês não vão acreditar. Ela simplesmente desapareceu da gaiola. E o principal suspeito desse desaparecimento é o furão do Alec. Eu tô achando que ele comeu a Bibi viva, gente. Eu tô muito desesperado. É, Robson. Eu te falei que ele era carnívoro. Só que aí o Alec me disse que precisava me contar uma coisa. Robson, eu descobri tudo. O Louie não comeu a Bibi e eu sei onde ela tá. Então fala logo, Alec. Cadê minha ratinha Bibi? Ah, eu só vou falar se esse vídeo tiver 100 mil likes, mas tem que ser hoje ainda. Meu Deus, então ele sabe onde tá a Bibi. Por favor, a gente me ajuda. Esse vídeo precisa bater 100 mil likes.